Saia dessa Babilônia Saia dessa Babilônia, irmão, brode, saia, saia Fuja dessa Babilônia, irmão, brode, fuja, fuja Antes de você falar ou agir, fecha os anos e reflita O sábio é aquele e menos falar e mais escutar Antes de você falar ou agir, fecha os anos e reflita O sábio é aquele e menos falar e mais escutar Acredito no profeta Jesus Cristo e ele é rei Eu acredito e ele o seguirei Saia dessa Babilônia, irmão, brode, saia, saia Fuja dessa Babilônia, irmão, brode, fuja, fuja Saia dessa Babilônia, irmão, brode, saia, saia Fuja dessa Babilônia, irmão, brode, fuja, fuja Tu sabes da verdade Só existe dois caminhões Não brinque de ser crente Pois Deus não é menino Tu sabes da verdade Só existe dois caminhões Não brinque de ser crente Pois Deus não é menino Então abra tua mente, cara Tua mente, rapaz Tua mente, xará Abra tua mente, cara Tua mente, rapaz Tua mente, xará Abra tua mente, cara Tua mente, rapaz Tua mente charra Venha logo, desça logo Chegou o fim dos tempos Venha logo, desça logo Desça desse muro Venha logo, desça logo Chegou o fim dos tempos Venha logo, desça logo Desça desse muro Desça desse muro Desça desse muro Venha para o lado de chuva Venha para o lado de cá